Amigos internautas, Reinaldo Martins, diretor regional do Sindicato dos Bancários. Reinaldo, aqui no Banco do Bradesco hoje você recebeu um pedido ou mesmo até de funcionários. O que foi que houve realmente? Que a gente também foi comunicado da presença do Sindicato dos Bancários em Santo Antônio de Jesus. O que você pode relatar? O que foi que aconteceu aqui na agência do Bradesco em Santo Antônio? O nosso bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom, a presença do Sindicato dos Bancários na Bahia hoje aqui na cidade de Santo Antônio diz respeito especificamente com a agência do Bradesco, a agência centro, a agência aqui da praça. É que está havendo uma prática de adoecimento dos trabalhadores por assédio moral. Uma prática por cobrança de metas e resultados. Trabalhadores estão sendo demitidos porque adoeceram no ambiente de trabalho. Trabalhadores estão afastando por doença ocupacional e têm cada vez mais aí, estando submetidos a uma situação de exploração, uma situação de adoecimento, uma situação onde esses trabalhadores e trabalhadoras não têm sequer direito de emitir opiniões em relação ao seu próprio serviço, ao seu conteúdo. Aqui dentro da agência do Bradesco em Santo Antônio? Olha, existem algumas notificações. Inclusive, aqui nós temos o CERESTE, que é um centro referencial de estudos da saúde do trabalhador que parece estar localizado ali no Clube do CEM. E lá, para que tenha ideia, já registro de seis funcionários que afastaram para tratamento de saúde por questões psicológicas e todas elas relacionadas ao ambiente de trabalho. Temos trabalhadores que estão adoecendo de tal forma de se autoagredirem dentro da jornada de trabalho em função das condições de trabalho. Esse trabalhador teria que ser afastado para tratamento. Entretanto, esse trabalhador foi demitido. E qual foi o erro que esse trabalhador cometeu? Adoeceu e teve um surto emocional no ambiente de trabalho. O que mostra aí que o banco não tem habilidade, através dos seus gestores, para reconhecer o trabalhador adoecido, evitar o adoecimento, adotar medidas preventivas e até curativas. O sindicato já vem em tratativa com o banco desde algum tempo. Pedimos, inclusive, que o banco pudesse voltar atrás do seu comportamento, readmitir esses trabalhadores que foram demitidos por estarem doentes, por terem adoecido na relação direta do trabalho. E hoje nós viemos dar uma advertência ao banco. Conversar com clientes e com funcionários, mas se a postura for reincidente, se o banco não revisar comportamentos, não trazer um ajuste de conduta necessário para o ambiente saudável, certamente, a qualquer momento, as atividades serão interrompidas aqui nesta agência. Quer dizer que você está me dizendo que o banco já foi notificado com essa advertência? Já. Já foi notificado. E com essa advertência foi passada para quem aqui da agência do Banco do Bradesco, em Santo Antônio, aqui da praça? Hoje nós faremos ainda um ato de manifestação no interior da agência. fizemos uma visita aos funcionários, conversamos com cada um dos funcionários, explicando o que está acontecendo e faremos, dentro de alguns minutos, uma manifestação pública em ato de advertência ao banco pelo comportamento que ele está adotando com os trabalhadores e, consequentemente, com os seus clientes. Nessa conversa com os funcionários aqui, eles relataram, eles confirmaram isso que você está dizendo? Olha, nós apuramos e essa apuração já decorre de algum tempo. Não foi apenas hoje, mas o indicato já vem há alguns meses acompanhando, conversando com a gerência regional, do que corresponde aqui à região de Santo Antônio de Jesus, conversando com os setores gerenciais aqui de gestão da agência para que mudanças estivessem sendo praticadas no ambiente de trabalho e na relação. Entretanto, essas mudanças não aconteceram. Em algum momento houve uma suspensão do comportamento hostil, mas isso foi retomado e trabalhadores continuam aduacendo. Não dá para a gente aceitar isso. Muito bem. Aqui o Reinaldo Martins, diretor do Sindicato dos Bancários, regional do Sindicato dos Bancários, está aqui ao vivo. Você está acompanhado de quem, Reinaldo? Estamos acompanhados da companheira Sara, que é a nossa diretora também do Sindicato dos Bancários, a companheira Jussara, nossa diretora secretária-geral, que está em uma reunião agora no Banco do Brasil, o companheiro Jovellino, que é o diretor secretário do Interior, mas o companheiro Tarsísio, que é quem visita as agências aqui na região cotidianamente. O Banco do Brasil também foi notificado desse pedido? Não. O Banco do Brasil, a gente está aproveitando que estamos na região para tratar dessa questão específica aqui com o Bradesco. Também estamos fazendo visitas às outras instituições, verificando como é que está o ambiente de trabalho, as condições de trabalho e trazendo algumas sugestões para trazer o dia a dia cada vez melhor. Muito bem. A gente aqui agradece a participação e é realmente uma denúncia muito grave, relatada aqui pelo diretor dos sindicatos bancários. Vamos aguardar o que vai dar essa demacha, até mesmo essa advertência que você está fazendo, para que sejam tomadas providências e a situação seja resolvida o quanto antes. E não prejudique, então, assim, os trabalhadores pelo relato que está sendo dito. A gente tem que também esperar que o Bradesco se pronuncie. E deixamos os microfones aqui à disposição também da agência do Bradesco, aqui da Praça Padre Mateus, dos seus gerentes ou diretores, quiserem se pronunciar diante dessa notificação aqui mostrada pelo sindicato. Muito obrigado, Reinaldo. Ok, obrigado a vocês também, aos ouvintes. E contamos com o apoio de todos vocês, até mesmo porque clientes e bancários estão no mesmo barco. São vítimas desse sistema que explora, adoece, mutila e até mata trabalhadores, como já há casos no nosso contexto, de trabalhadores que cometeram suicídios por não suportarem o sofrimento no seu ambiente de trabalho. Muito bem.